Sabe aquele momento constrangedor que você estende a mão e a outra pessoa não? O famoso ficar no vácuo? O center Fernando Orce do Corinthians Steamrollers viveu essa sensação. Durante a comemoração do touchdown anotado pelo estreante Branco, na partida entre Corinthians e Cabritos, ele tentou cumprimentar o jogador, mas ficou no vácuo. O Branco fez o touchdown, mas eu fui cumprimentar ele, acho que ele não viu, passou despercebido, mas no finalzinho, antes de sair da edição, ele tocou na minha mão, mas os caras fizeram uma edição lá no vídeo e ficou essa zoação pelo time, por todo o Facebook, não tem problema nenhum. Como vocês podem ver, a cena virou motivo de gozação. Então nós viemos até a cidade de São Roque para lançar a campanha Toca Aqui Orce. Depois dessa, o nosso center nunca mais vai ficar no vácuo. Grande Orce, deixei você no vácuo aquela vez, mas ó, tô na campanha aí, vai tocar nesse e nesse, fera, tamo junto. E aí moleque, não fiz TD ainda, mas o que eu vou fazer, ó, toca aqui Orce. Aí Orce, também tô na sua campanha, cara, não vou deixar você sozinho. Toca aqui Orce. E aí meu parceiro Orce, meu center, tô aqui e não vou deixar mais você no vácuo, tô na campanha, malandro, vamos! Orce, vem aqui, mano, mandar meu abraço, saudações pessoais. Eu sou o Igor Braga e tô aqui, mano, acompanhando e apoiando a sua campanha, ó, Orce, toca aqui, beleza? É isso aí, parceiro. Orce, cara, relaxa, a gente tá com você, a gente tá abrindo aí a campanha, toca aqui Orce. Cara, tamo junto. E a campanha começou muito bem. O mesmo branco que deu início a essa história, foi o primeiro a cumprimentar o jogador depois de anotar um touchdown. O Wellington Donato e Rubens Monterrubio seguiram o exemplo de branco e também cumprimentaram o jogador. É verdade que não foi no momento do TD, foi um pouquinho depois, mas valeu a intenção. Se você joga no ataque do Corinthians Steamrollers, fica aqui o nosso apelo. Não deixe o Fernando Orce no vácuo, participe da campanha Toca Aqui, Orce. Se você não joga, mas quer participar, é só tirar uma foto fazendo o gesto que nós colocamos em nossa página no Facebook. Assim, todos unidos, nunca mais vamos ver o jovem Fernando Orce ficando no vácuo. E aí